Meu móvel de madeira apresenta 5 dicas para combinar almofadas. Quando o sofá é neutro, qualquer almofada vai bem. Das básicas, as mais vibrantes estampadas. Seja criativo no mix e valorize o seu estofado. Combine uma almofada estampada com uma lisa. Para ficar harmônico, escolha a lisa a partir da paleta de cores da estampa. Brinque com contrastes para dar destaque, combinando a almofada clara com o móvel escuro e vice-versa. Quer ousar um pouquinho mais? Misture estampas, poás com listras, floral com xadrez. Basta apostar na mesma combinação de cores para fazer o mix dar certo. Use almofadas em todos os cantos. Elas ficam lindas em camas, poltronas, sofás e até na parede. Essas são as dicas da Larissa Goulin, do blog Minha Casa Minha Cara. Gostou? Conta pra gente aqui nos comentários. Você também pode sugerir temas para os próximos vídeos. Não deixe de clicar em gostei e assine nosso canal para não perder nenhuma novidade. Vídeos novos toda quinta-feira.